Em 2020, o sambódromo do Anhembi sentirá uma nova batida e ao ecoar do nosso som saberão que será a nossa pulsação. Eu, mestre Fábio, anuncio aos meus intimistas estes nove anos que a marujada de guerra do boi caprichoso e a batucada do boi garantido serão homenageadas pela nossa bateria no próximo desfile. O som da Amazônia se misturará com o nosso samba e todos irão se encantar. Slávia Paulistana, rumo ao Carnaval 2020. O mundo parou pra ver o meu ocupado.